Ministro do Negócio Estrangeiro no Cooperação, Bendito Freitas, o Delegação, Encontro Bilateral, o Ministro do Negócio Estrangeiro no Cooperação, Moçambique, o Equipa, onde discute com o NABAR reforço de cooperação bilateral entre a Nação Rua e o setor importante será. Encontro Bilateral de Halao e a Ámbito Visita Oficial Presidente da República, Zuzera Muzorta, para Moçambique. A rua e a lorantolo, a lorantolo, a lorantolo, o lorantolo, o fulano, Júlio, Tinan e Dané, onde atende para convite o chefe do Estado de Moçambique, Filipe Zassinto, em News. Remata encontro, Ministro Bendito Freitas informa, Ministro Negócio Estrangeiro no Cooperação, Moçambique, manifesta o Governo Moçambique em prontidão. Há cara que serviço a muto com o Governo Timor-Leste. Assuntos importantes na VEQ é que foca a consolidação com o reforço da cooperação bilateral entre o Timor-Leste e o Moçambique. Em primeiro lugar, agradeço ao Governo e ao povo Moçambique, o apoio que foi durante o tempo na resistência nacional timor-leste. Então, é que conquista a liberdade. E segundo, expressa e tenha gratidão, reconhecimento, o convite, na VEQ foi o MAE, Timor-Leste, o líder do Chefe do Estado, o Dr. José Ramos Horta, a tomar visita oficial e da MAE, Moçambique. Ao mesmo tempo, expressa a vontade de Rossi, não no Governo Constitucional, na VEQ lidera Rossi. Sua Excelência, Primeiro-Ministro, que era a Lacionana Guzmão, fortifica relações bilaterais com o Moçambique. E no Nemoz, já, espaço de lusofonia, que roça pelo pé, Ciro Ramos. Mais que distâncias geográficas, neve Timor-Leste ou Moçambique, já. No der país irmão, povo irmão, Ciro Ramos demonstra teve cidadania disponibilidade, pronto apoio o Timor-Leste e a área saída dele. Ministra, o elenco governamental, participa a roto e a reunião, neve, coalia com a base setor saúde, educação, defesa, recursos marinhos, recursos naturais, tecnologia de BCDs envolve e a futuro. E a visita, chefe estado, neve, governo Rairoa se assina acordo com a operação e setor educação, minerais, hidrocarbinetos, nominas, não se lutam. No der país irmão, povo irmão, Ciro Ramos demonstra de teves, Ciro Ramos disponibilidade, Ciro Ramos prontidão, a tubela apoio o Timor-Leste e a área saída dele. Ministra, negócios estrangeiros Moçambique, hoje, comitiva o elenco governamental Lobo Guida, deve que participa a roto e a reunião, coalia com o novo setor saúde, educação, defesa, Conabã, recursos marinhos, recursos naturais, importante entre teves, a tubela, a cooperação, a tecnologia, a reunião, elemente o Sirene, mas que sai central, nos pontos-chaves, na vez que aborda durante o Tribunal Unido, o ministro, negócios estrangeiros moçambiquiniano. Governante de Ratutan, precisa desenvolver e lutar em cooperação com o governo moçambique, Conabã, escola CAFE, inclui o nosso setor de justiça, Nian, no Nebel contribui para o desenvolvimento do capital humano e o Timor-Leste para o futuro. Ministro do Negócio Estrangeiro, Bendito Freitas, o governo do Timor-Leste, Nianaran, agradece para o governo do povo moçambique, Nebel apoia a ONU Timor-Leste e a tempo luta para o congresso. Também, ministro Bendito, expressa a vontade em Rússia, não no governo constitucional. Nebel lidera Rússia, primeiro-ministro, Kerala Xanana Guzmão, a do Fortifica-Liutã em relações bilaterais, com o Moçambique, Liuliu e a espaço lusofonia do nação membro CPLP-Sira. Além de Nebel, o governo moçambique é Mons, se convida Timor-Leste a participar em exposição ao turismo. Não Gloria Italiano, da Fulana Guzmão, o governo do mundo do nosso time de Andaluta. равствуйте, Mons, é que nós vamos ter Brooks. Todos nós temosulators, ante um tempo e itens.